Tem alguma rede social? Eu vou passar o WhatsApp da pessoa que resolve essas coisas. Ah, sim. Eu vi o Alex, ele teve aqui. É o Alex que a gente vende. Olha, pessoal, bonito produto. Qual que é o nome da loja sua? Aqui é esse. Olha o lindo tênis também. Aqui é 90 reais. Aqui é tipo um chinelo pela rasteira. Ela tá o número nosso. Pode falar, sai no áudio. Olha, esse aqui tá meio bonito. Qual que seria pra corrida? Você tem algo pra corrida? Esse aqui é um balance. Olha o balance, que é esse preto. Esse, esse? Ah, sim. Aqui fica na frente. Aqui fica na frente. Olha lá, é que não passa aqui na frente, né? Olha lá, é que eu não sei. É, aqui a moça foi pra mim ainda pra trás ali. Ah, sim. Olha, você que pediu o vídeo aí. Ah, tá aqui de calçada aqui. É muito lindo, ó. Opção de cores, a bonita. Bem colorida. O número é 12. Pode falar pra você no áudio. 988-877-7159. Ah, sim. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é essa patência também, né? Essa filha. Não. Ah. Não, é tradicional. Então, tem que ter mais... Olha, várias cores bonitas isso aqui, ó. Esse aqui é produto original? Não. Ah, não. Ah, sim. É uma réplica, né? Isso. A gente trabalha com o dia premium, o primeiro e o dia com a liga. Ah, sim. Aqui é semana. E aí, vocês estão funcionando, né? Semana inteira. Semana inteira. E sandália pra mulher, vocês não têm? Só essas uma aqui. Ah, só essas uma aqui? Quanto tá saindo? As de cima, 75. As de baixo, 45. Ah, sim. É desse lado. Peraí, 45, ó. De 5 e as de baixo, de 45. Ah, sim. Isso aqui é tipo uma rasteirinha? Isso. Ah, legal. Ela não marca o número, né? Não, mas eu tenho 36. O número da pessoa. 36, né? 36, até o 38. Ah, sim. Não tem Instagram da loja? Tem, mas ele tá... Fazendo ele. Que é pra criança, ó. Isso aqui é pra quê? Uns 5, 6 aninhos? Isso. Vai desde a número 17 até 32. Pessoal, vou estar postando esse vídeo hoje. Quem vier aqui fala como? Quem? Maria Luísa, Sara. Marinho. Olha, bonita. O Alex esteve aqui também. Me deu o exame, né? Copiando ele também. Então, junto ele, o Baiano, tá tudo junto. Nossa, obrigado pelo atendimento, viu? Imagina. Ah, esse aqui é chuteira? Quanto essas chuteiras são aqui? 70 reais. Ah, 70 reais? Ah, bonita. Feminina, né? Essa aqui é feminina, né? Essa é rosa, né? Ah, legal. A gente tem desde o... A gente tem desde o 36 até o 43. Ah, legal. A do Cristiano Ronaldo. Deixa eu dar o zoom aqui, ó. A do Cristiano Ronaldo, legal. Isso é... Ah, você tá... 75 reais, Sara? Isso, excelente. Ah, legal. Essa é a pessoa de mais de idade, certo também, né? A casa de cima, certo? Queria, bom, não sai do pé. Meu pai usava a única que tinha dado AVC nele, infelizmente, né? Partiu, né? Aí, essa aí, ele usava dessa aí pra ele. Chinelo normal, saia. É confortável. É, confortável. Essa aqui é pra nova também, pessoal. Não é essa de idade, não. Essa aqui é a pessoa mais nova também, ó. Aqui é legal. Chinelo, 15 reais. Moço, obrigado pelo atendimento. Desculpa alguma coisa. Vou estar postando esse vídeo hoje ou amanhã. No canal do Juninho Plus. Bom? Obrigado, viu? É, sim, mano. Eu tô indo, não é pra frente. Tchau. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigado, viu, moço?